Levo teu nome sempre em meus pensamentos Arrastando lembranças que são lamentos Levo as amarguras que me deixaste Em um mar de tristezas me abandonaste Essas gotinhas de água que vão caindo O pranto de uma nuvem que vai passando Cai em minha alma cheia de sofrimentos Chuvas feitas de angústias e de maretírios que são tormentos De joelhos, de joelhos Implorando, implorando Quantas horas, longas noites Eu as passo chorando Se voltares Se voltares Ao meu lado Ao meu lado De joelhos Eu te juro Serei de ti Escravo De joelhos De joelhos Eu te juro Eu te juro Eu te juro Eu te juro E eu te juro Música De joelhos, de joelhos Implorando, implorando Quantas horas, longas noites Eu as passo chorando Se voltares, se voltares Ao meu lado, ao meu lado De joelhos, eu te juro Serei de ti, escravo Serei de ti, escravo Serei de ti, escravo